E aí galera, tudo certo, tudo bem, hoje é com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, no Watch Dogs 2, nós vamos dar continuidade, como sempre, nas nossas missões principais. E a aparição principal de hoje vai ser Espelho. Não sei do que se trata, tá? Então, não vamos demorar muito, vamos começar essa missão de uma vez. E não se esqueça, se vocês estão gostando do canal, se inscreva no canal, deixa o like, aciona o sininho de notificações e aí para receber os vídeos no site segunda a sábado, beleza? E compartilha o vídeo com a gurizada pessoal de vocês, que isso ajuda bastante o canal, fechou? E não menos importante, meu canal de live está aí na descrição, faço live, tá? E vários jogos, inclusive do Watch Dogs, tá? Faço diversos jogos diferentes, bem bacanas, bem divertidos. Vamos lá, vamos começar a nossa missão principal. Vamos para a cutscene, como sempre, né? Sempre tem cutscene. O que é isso? Quantos eram? Merda! Desculpa, eu não conferi. A culpa é minha, eu não conferi. Jossi, coração, a culpa não é sua. Vem cá, será que temos um fã dentro do invite? É, ou talvez estejam armando para ferrar a gente. Temos que descobrir. Marcos, pô, não, gente, entrar. Devia, devia ter conferido. Coitado, Guri, se fez ruim. A culpa não é sua, beleza? Olha, todo mundo ouviu os números, você foi o único que sacou. Mandou muito bem. Tá? Tá legal. Acho que o menino ficou traumatizado. Beleza, né? Bom, isso acontece. Vamos lá. Não sei onde fica esse lá. Mas vamos dar uma olhada, né? Para ver a distância que a gente vai ter que percorrer. Se bem que para vocês vai ser só uns mil e décimos de segundo, né? Que é quando tem que ir nesse tipo de distância longa, eu corto o vídeo para vocês. Aí fica melhor de olhar, né? E aí, vamos direto para a parte que interessa. Bom, vamos dar uma olhada no nosso mapa, então? É bem pertinho. Mas mesmo assim, para vocês, vai ser mais perto ainda. Então, bora lá. Isso aí. Chegamos aqui na missão. Vamos ver o que acontece, então. Tá, vamos lá. De novo, uma cutscene. Duas cutscenes, uma atrás da outra, né? Caramba, não precisava de tudo isso. Mas, né? Opa, não teve cutscene. Tô te mandando umas contas marcadas. Use o computador da CEO, Mary Catskill. Ela tá de férias, então a sala deve estar vazia. Entendi. Bom, a nossa missão, então, é invadir um prédio e invadir a sala da CEO. Ok. Não é nada demais. Nem difícil isso vai ser, pelo visto. Pronto. Já peguei ali algo que eu precisava. Caraca. Não é nem... Ih, precisa de uma chave. Aqui? Ué. Ih, fala sério. Como é que eu mando o bagulho pra lá? Ah, tem uma escada aqui pra subir. Olha, eu achei que ia ser difícil. Invadir uma sala da CEO. Mas, pelo visto, não vai ser, não. Eita, disparei um carro lá sem querer. Não foi intencional, foi sem querer. Não sei nem o estrago que eu causei lá. Caraca, ninguém percebeu que eu sou suspeito dentro desse prédio, hein? Como é que pode? Algo... Dá pra ver na cara que eu não sou daqui. Ah, sei. Essa é a pior parte que tem nesse jogo, eu acho. Tá, né? Fácil assim invadir a sala. Tem alguma coisa muito errada aí. Essa missão foi simplória demais. Eu acho que alguém te pegou. Será? É. Eu tô surpreso. Eu não sabia que tinha reconhecido você. Vênus devia estar retrógrado, alguma merda dessas, porque pra mim foi destino. Eu estar na noite que você rafiou os nossos sistemas. Eu tinha que te encontrar, e lá estava você mijando no tênis. Genial, mas sem objetivos. O que o CTO da Bloom tá fazendo no escritório do CEO do Invite? E por que aumentou nossos números? Agora você vai querer me oferecer um big salário? Não, porra, não. Não, não. Você dá um banho na maioria dos meus programadores. Mas não posso vender o CTO S 2.0 como o filé dos sistemas de segurança, e aí... Contratar alguém proibido de embarcar no avião. Opa, opa, opa! Eu só vim aqui tomar um drink. Mas... Se quer tomar um drink e dançar... Tô dentro. Ah, tá ficando engraçadinho, é? Hã? Vai. Mete um suco, caralho. Você faz todo mundo comer na sua mão, achando que o sistema é inviolável, é? Você nem consegue ver as pessoas em que tá pisando. Presta atenção, Marcos. Presta atenção! As pessoas querem que alguém diga quem é bom e quem é mal. Não querem saber como, só se funciona. Não funciona, caralho. Algumas baixas serviços são preso... da merda... do melhor sistema de mira do mundo. Está lutando uma guerra que ninguém dá a mínima. Só te deixo nadar, corrente acima, lá pra boca do urso. Por que se armou com os números do DedSec? Por que ninguém no Silicon Valley sabe dar um soco bem dado? Por isso e por serem um excelente investimento. Tão agressivos, tão indignados. Vocês assustaram o resto do Silicon Valley direto pra mim. Usou a gente pra vender o CTOS 2.0. E... Era o último obstáculo contra hackers como você. Agora... Todos precisam da minha proteção. É o seguinte, Marcos. Seu registro voltou para os arquivos. Seu backdoor de acesso foi fechado. E os bots que eu te dei... Já eram. E... Perro geral. Puts, o cara nos pegou legal, hein. Esquadrão para o suporte aéreo. Seus comunicamos que foi abordado um criminoso violento perto da sua posição câmbio. Esquadrão para unidades. A unidade... Temos um alerta de um possível criminoso perto da sua posição câmbio. Saia agora, com as mãos pra cima. Merda. Me enganaram. Porra. Os policiais estão cercando o prédio. Sai logo daí. Caralho. Marcos, eles estão cercando o prédio. Deixa pra ficar puto depois e sai agora. Vou repetir. Saia com as mãos pra cima. Tá bom, tá bom. Eu tô indo. Putz grima, velho. Ah, risos, meus ouvidos. É, pessoal. Eu tive um probleminha com a outra gravação. Então vou ter que emendar. Tô fazendo uma emenda. Galera, eu tive um problema com a gravação, que simplesmente fechou tudo aqui e eu tô tendo a recomeçar dentro dessa parte aqui, tá? Desculpa mesmo aí, não foi intencional, mas aconteceu, né? Vamos cair fora daqui antes que dê ruim total. Que já tava dando, na real, né? Aí, aí, aí. Caraca, vambora daqui. Arrubei um baita de um caminhão aí deles. Me camuflei bem, hein? Ah, não acredito. É sério que ninguém passou pela aquela ruazinha? Ai, não creio. Ai, não tá funcionando hoje os negócios que eu tava precisando usar, tia. Pronto, acho que agora eu vou conseguir fugir de boa. Quer dizer, de boa não, né? Olha o nitrinho. É, acho que foi. Vamos esconder aqui, aqui, ó. Vai ser onde eu vou me esconder. Tomara que não me localizem, né? Ah, aí acabou o negócio. Ah, fala sério, velho. Ah, isso aqui é muito lento. Isso aqui não tá me ajudando em nada. Agora eu peguei um carro mais rápido. Aí, tomei tiro. Caraca, que perseguição que tá murrinha. Tem uma ruazinha lateral pequena aqui, em algum lugar. Aqui. Ah, mentira que vou me achar de novo. Tchê, tá complicado isso, hein? Ah, fala sério. Eu achei que daria pra ficar ali. Ah, tá complicado a minha vida. Ah, o jogo que resolveu me complicar. Tá, aqui não tem como eles me acharem. Tá escapando. Tá dando de boa pra escapar. Deixa eu descer do carro. Vamos entrar na garagem aqui. Não, ninguém me viu. Sai fora. Ah, tá louco. Inacreditável, velho. Bom, mesmo com a falha, conseguimos completar a missão. De primeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL